É hoje! É hoje! Começa hoje o Carnaval de Barra do Mendes, a capital da amizade. Serão cinco dias de muita folia na Praça Nestor Coelho, no Circuito do Trio e na Praça de Eventos. A abertura do nosso Carnaval será hoje a partir das sete horas da noite no Coreto da Praça Nestor Coelho com muito frevo e muitas marchinhas dos antigos carnavais. Orquestra Barra Folia e logo em seguida tem Juracir Martins, o Juracir dos Teclados. É a abertura do melhor Carnaval de toda a Chapada Diamantina. Hoje, a partir das sete horas da noite, todos os caminhos levam a Praça Nestor Coelho e o Coreto vai se transformar no grande palco da abertura do nosso Carnaval. É hoje! Compareça e prestigie! A partir das sete horas da noite, no Coreto da Praça Nestor Coelho, Orquestra Barra Folia e logo em seguida Juracir Martins, o Juracir dos Teclados. Carnaval de Barra do Mendes 2020. Patrocínio exclusivo da Escol Puro Malte. Realização Prefeitura Municipal. Barra do Mendes, construindo uma nova história. E nós temos banana, banana pra dar e vender, banana menina, tem vitamina, banana limpa que faz crescer.